A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pensei... O que é que os companheiros que vêm aqui com dois juntos? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é só um pouco... É por isso que fizemos... É por isso que eu sei... Sim... E, como é que foi? Como foi? Eu acho que... Sim... Gusta... Vamos até, para nós vamos voltar... Eu também gostei, mas... Bem, vamos lá. Não tem nada aqui. Foi divertido hoje. Então, vamos embora. Se você quiser, vamos lá. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu estou aqui. Depois do dia. Ah, Miko-Gurique. Como você fez isso? Me dá pra você. Eu vou dar um abraço. Me dá pra você. Pra você? Eu não posso. Obrigado, obrigado. Você pode abrir? Eu vou dar um abraço. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu soube. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim... 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 Não é, não é? Não é, não é? Desculpe... Então... Não é, sim... Sim... ah um あの 電話 どうもありがとう ごめんね 心配かけちゃって もうちょっと 時間くれるかな そしたら 私 ごめんね それじゃあ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.